Férias Planejadas Trazem Lembranças Muito Melhores Lembrar, Otávio, é importante a gente começar o programa falando disso. As pessoas sabem que viajar é gostoso, é bom, mas nem sempre elas vão viajar com tudo certinho, com tudo em dia e acabam voltando da viagem, trazendo lembranças muito bacanas sobre a viagem, sobre o momento, mas acabam estendendo depois esse pagamento, as dívidas que ela fez no cartão de crédito, tudo mais que ela gastou durante aquele período, por mais às vezes 6, 10, 12 meses, um período muito maior. Então, a lembrança das férias acaba não ficando tão agradável, porque ela tem que ficar pagando aquilo durante muito tempo depois. Ou seja, é umas férias que custam caro, literalmente, falar. Exatamente. Então, a ideia dessa frase, que é a frase que eu usei no artigo, é que a gente tem que curtir as férias. E para a gente curtir as férias, nada melhor do que planejar direitinho, para que você chegue no momento em que você for desfrutar da viagem, você se preocupe só com realmente a viagem, com as coisas que você vai fazer e que você vai curtir naquele período, e não com as contas. Você chega lá tudo direitinho, você já pagou, você já fez o planejamento, está levando o dinheiro que você vai gastar, sabe o quanto você pode gastar no cartão de crédito com o seu limite, e aí, a partir dali, você vai efetivamente curtir a viagem, a sua família, o relacionamento que você vai usar aquela viagem para isso. E as contas você já acertou, está tudo em dia. Dicas? Dicas. A primeira delas é você tem que saber escolher muito bem um pacote. Então, eu sempre costumo lembrar que a concorrência hoje é um fator que ajuda bastante o consumidor. Ele tem como pesquisar preços pela internet, agências de viagem que oferecem pacotes exclusivos, não só nas agências físicas, mas também na internet, para ele ter uma ideia de preço. É sempre legal você conhecer, claro, a empresa e a agência para que você tenha um relacionamento desenvolvido com ela, mas ele pode ter uma ideia de preço junto às operadoras na própria internet. Mais do que isso, planejar com antecedência. Eu acho que a dica fundamental, e está relacionada com todas as outras, é você. Se você quer viajar no final do ano, por exemplo, por que não começar a pensar nessa viagem no começo do ano e planejar o que você vai precisar para aquela viagem do final do ano se realizar? Então, eu acho que isso é possível e a gente tem que defender isso na realidade do dia a dia das pessoas, do cidadão. Então, se você vai viajar e já sabe que você quer viajar, guarda um pouquinho do dinheiro, vê quanto que custa esse pacote, analisa se há uma possibilidade de pagar à vista e eventualmente ter um desconto, que é melhor do que você viajar, por exemplo, em dezembro e ficar pagando até dezembro do ano que vem, aquilo que a gente acabou de comentar. Então, planeja direitinho, guarda o valor, negocie um valor à vista, paga a sua viagem, seu pacote, e aí você vai viajar tranquilo. Então, eu acho que a principal dica, e a gente parece que está insistindo sempre na mesma técnica que nos nossos papos aqui, é o planejamento mesmo. Então, é ser um pouquinho mais proativo, né? E não esperar e falar assim, ah, vamos viajar agora e sair. É legal fazer isso? Com certeza. Mas quando você tem condições fora isso, o legal é você já pensar e já planejar aquela viagem para não acontecer nada demais. Ou seja, o planejamento é um hábito que deve ser cultivado. Sem dúvida. Eu acho que ele funciona não só para isso que a gente está comentando hoje, que são as férias, mas para tudo. Se você tem um objetivo a ser alcançado, se você tem uma meta profissional, pessoal, tudo entra o planejamento. E é claro que a gente está falando de planejamento, o nosso telespectador vai lembrar das palavrinhas que estão relacionadas ao planejamento. A gente está falando de um pouquinho de disciplina, a gente está falando de um pouquinho de bom senso, a gente está falando de um pouquinho de autocrítica, de você poder saber se é hora ou não de gastar com isso ou com aquilo. Então, são algumas coisinhas que são essenciais, parecem óbvias, soam até como obviedades, mas que no dia a dia das pessoas a gente vê que elas se esquecem um pouquinho. Então, está curtindo demais, as contas vão chegando, ela começa a se endividar. Claro que não em níveis muito perigosos, mas isso acaba impedindo ela de fazer esses pequenos luxos que ela quer, que são, por exemplo, as viagens de férias. Se você me permite uma observação, Conrado, quando as pessoas fazem esse planejamento e começam a ver um pouquinho de dinheiro, tem que ter duas atitudes, eu acho. Primeiro, manter o foco no seu objetivo, que é a viagem do final do ano, ou as viagens de férias de julho. Já que nós estamos em julho, o pessoal está entrando de férias. Manter esse foco. E resistir às tentações. Porque, às vezes, você está com o dinheiro e vê uma oportunidade, entre aspas, de fazer um bom negócio, e faz um bom negócio e acaba sacrificando aquele objetivo que você tinha primeiro. Não acontece isso? Perfeito, Otávio. Eu acho que o importante, que você lembrou muito bem, é que você primeiro tem que definir esse objetivo. Então, eu preciso, quando eu falo de planejamento, eu preciso saber o que eu quero. E aí, as pessoas, às vezes, confundem um pouquinho disso com esse dia a dia de correria. Ah, isso não é possível, eu não consigo, porque eu não sei quanto que eu vou ter. Quer dizer, você tem que ter o seu controle no dia a dia, para que você consiga enxergar ali na frente e falar, bom, eu consigo, se eu guardar, por exemplo, R$150 por mês, eu consigo, em 10 meses, juntar R$1.500 e fazer uma viagem de carro, por exemplo, com a minha família, por um local aqui na região, sei lá, curtir uma aventura em algum lugar, um lugar mais rústico. Quer dizer, é possível, desde que você comece a olhar para isso, como você falou, como um objetivo. Então, se você respeita esse objetivo, e ele é um objetivo que te traz motivação, você vai deixar a tentação de lado, para poder colocar o seu foco naquele objetivo. Agora, o que acontece, muitas vezes, é que as pessoas acham que têm objetivos, ou definem objetivos, mas aquele objetivo não é um objetivo que gera, assim, uma força de vontade, vamos usar esse termo, que é um termo bem comum, para que ela deixe de fazer outras coisas. Então, ela fala para você que ela quer, mas quando você vê a atitude dela no dia a dia, você vê que ela não quer tanto assim. Então, ela vê alguma coisa no caminho, ela compra, ela vê uma bobeirinha ali, ela vai lá e gasta, ou então aparece, como você falou, aquele ótimo negócio, né, e ela acaba usando dinheiro para aquilo, e aquele objetivo, que parecia ser uma coisa importante, ela não está respeitando tanto. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais, eu acho que, de cuidado, é com as coisas que a gente quer. Quando a gente define bem o que a gente quer, fica um pouquinho mais fácil. E a viagem de férias é uma das coisas que eu acho que todo mundo tem que valorizar. Eu sempre costumo dizer isso, férias são feitas para a gente tirar, e não para a gente vender. Então, tem um hábito muito comum do brasileiro de ficar vendendo 10 dias, 20 dias, não sei o quê, porque aí esse dinheiro vai ajudar, nada disso. As férias são um momento para você curtir a família, para você viajar com a família, para você curtir mais os amigos, reunir as pessoas que você ama. Eu acho que isso é uma coisa que dinheiro nenhum paga, eu acho que é fundamental a gente lembrar isso, eu tenho essa opinião muito bem informada. As férias são para você curtir, então planeja bem para você se divertir bastante nesse período. Férias são sagradas? Sagradas. É isso aí. Tá aí, tá dando as dicas, Conrado Navarro. Conrado, muito obrigado, depois nós vamos conversar, vamos passar aqui para as pessoas, dicas de como, não é só manter o foco, de como fazer detalhadamente esse planejamento. Claro, sem dúvida. O que você deve abrir mão para que sobrar uma graninha, nem que seja uns 100 reais por mês, para você poder fazer uma vez legal. O legal é que sempre é possível, né, Otávio? Eu acho que a gente vai trazer isso no momento oportuno, falar um pouco sobre orçamento. Aí eu acho que é mais específico do orçamento familiar. Mas o importante para o nosso telespectador é, sempre é possível analisar onde é que estão os probleminhas no dia a dia, você tem que sentar, tem que colocar tudo no papel bonitinho. Não é um trabalho, assim, simples, mas é um trabalho que dá muito resultado. E aí você vai olhar e vai ver que tem alguma coisinha lá que você está exagerando. Às vezes é um telefone, às vezes é energia, às vezes você está gastando demais com o lazer no dia a dia, é melhor você tirar um pouquinho para gastar no momento apropriado. Então a gente vai discutir essas dicas, mas é sempre legal saber que há sempre um ponto que a gente pode melhorar. É isso aí. Bom, Conrado, valeu, brigadão, boa corrida. Malão, atleta, minha atleta de plantão aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz de participar, fico à disposição. Ok. Eu conversei aqui com o nosso consultor para assunto de dinheiro, diretor do blog Dinheirama, também colunista do site Conexão Itajubá, Conrado Navarro. Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência, não esqueça, faça o bem, faça o bem, não faça mal ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.